Quando o meu telefone toca Hoje tem, vai ter beijo e puxão de cabelo Debaixo do chuveiro que eu sei que cê gosta Só comigo vem dar mais um perdido De domingo a domingo você me procura Porque eu sei que você gosta Quando a gente se gosta Gosta tanto que provoca Gosta tanto que cê volta Do que você gosta só, eu sei que você gosta Quando a gente se gosta Gosta tanto que provoca Gosta tanto que cê volta Do que você gosta só, eu sei Quando o meu telefone toca Lá pelas onze horas Nem preciso olhar que eu já sei Que é você querendo dar o perdido E tem que ser escondido Pode se arrumar que hoje tem Vai ter beijo e puxão de cabelo Debaixo do chuveiro que eu sei que cê gosta Gosta Só comigo vem dar mais um perdido De domingo a domingo você me procura Porque eu sei que você gosta Gosta, gosta, gosta Gosta quando a gente se encosta Gosta, gosta, gosta Gosta tanto que provoca Gosta, gosta, gosta Gosta tanto que cê volta Do que você gosta, eu já sei Quando o meu telefone toca Lá pelas onze horas Nem preciso olhar que eu já sei Que é você querendo dar o perdido E tem que ser escondido Pode se arrumar que hoje tem Vai ter beijo e puxão de cabelo Debaixo do chuveiro que eu sei que cê gosta Gosta, gosta, gosta Só comigo vem dar mais um pedido De domingo a domingo você me procura Porque eu sei que você gosta Gosta, gosta, gosta Quando a gente se encosta Gosta, gosta, gosta Gosta tanto que provoca Gosta, gosta Gosta tanto que cê volta Do que você gosta só Eu sei que você gosta Gosta, gosta Gosta quando a gente se encosta Gosta, gosta Gosta tanto que provoca Gosta, gosta Gosta tanto que cê volta Do que você gosta, eu já sei Só eu sei que você gosta Gosta, gosta Quando a gente se encosta Gosta, gosta Gosta, gosta Gosta tanto que provoca, gosta, gosta Gosta tanto que se volta, do que você gosta só eu sei É o seu caralho, os travessos Faço tudo pra gente ficar de boa Mas você insiste em brigar à toa Diz que desse jeito não dá mais Que outros casais são diferentes Eu não gosto quando você me magoa E logo, logo vou atrás de outra pessoa Não é o que eu quero, então vem cá Para de fazer isso com a gente O que passou, passou, ficou pra trás Você sabe que é demais Quando fica de bem comigo Que tal a gente então viver em paz? Senta aqui, chega mais Hoje o nosso dia foi tão lindo Só você não vê que eu e você Somos o que todos querem ser Só você não vê que eu e você Longe um do outro, nada a ver Quem me conhece, sabe que eu sou todo seu Verdade, quem me conhece Sabe que a minha metade é você Só você não vê que eu e você Somos o que todos querem ser Só você não vê que eu e você Longe um do outro, nada a ver Quem me conhece, sabe que eu sou todo seu Verdade, quem me conhece Sabe que a minha metade é você Faço tudo pra gente ficar de boa Mas você insiste em brigar A doa Diz que desse jeito não dá mais Que outros casais são diferentes Eu não gosto quando você me A doa E logo, logo vou atrás de outra Pessoa Não é o que eu quero, então vem cá Para de fazer isso com a gente O que passou, passou, ficou pra trás Você sabe que é demais Quando fica de bem comigo Que tal a gente então viver em paz Senta aqui e chega em paz Hoje o nosso dia foi tão lindo Só você não vê que eu e você Somos o que todos querem ser Só você não vê que eu e você Longe um do outro, nada a ver Quem me conhece, sabe que eu sou todo seu Verdade, quem me conhece Sabe que a minha metade é você Só você não vê que eu e você Somos o que todos querem ser Só você não vê que eu e você Longe um do outro, nada a ver Quem me conhece, sabe que eu sou todo seu Verdade, quem me conhece Sabe que a minha metade é você Faço tudo pra gente ficar de boa Eu tô aqui pensando no que aconteceu Já fazia planos pra você e eu Quando você me recebeu de um jeito estranho Dizendo que era pra sermos só amigos Deus, dá-me forças pra outra vez me reerguer Ser só seu amigo Eu não quero ser, te entregar um amor tão puro e sem tamanho Era o que mandava o meu coração Tava mudada Nem te reconheci Nenhuma lágrima Te vi derramar por mim Inesperado Não sei o que eu fiz Do nada Do nada Do nada Do nada Você quis partir Fim da nossa história Fim dos nossos beijos E só na memória Vou levar você e eu Eu sei que amei você Mas chegou a hora De seguir em frente Tá doendo agora Mas tudo que aconteceu Vai me fazer crescer Eu não vou ser só um amigo Eu tô aqui pensando no que aconteceu Já fazia planos pra você e eu Quando você me recebeu de um jeito estranho Dizendo que era pra sermos só amigos Deus, dá-me forças pra outra vez me reerguer Ser só seu amigo Eu não quero ser, te entregar um amor tão puro e sem tamanho Era o que mandava o meu coração Tava mudada Nem te reconheci Nenhuma lágrima Te vi derramar por mim Inesperado Eu não sei o que eu fiz Do nada Do nada Do nada Você quis partir Fim dos nossos beijos Só na memória Vou levar você e eu Eu sei que amei você Mas chegou a hora De seguir em frente Tá doendo agora Mas tudo que aconteceu Vai me fazer crescer Eu não vou ser só um amigo 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 Hoje eu parei para reler suas mensagens no meu celular Só que eu já sei que elas não vão mais chegar Me encontrei Me encontrei triste e ferido Sozinho de novo a chorar E compreendi que tudo iria mudar Se eu soubesse que eu soubesse que você não iria entender Eu teria simplesmente omitido Você sabe muito bem Você sabe muito bem que eu já tinha um outro alguém Então não faz isso comigo Não consigo entender o que deu em você Pra estar tão fria assim sem carinho Fui sincero Fui sincero desde o primeiro olhar Você nunca vai poder me acusar Jogou pesado Quando mandou sua amiga devolver minhas roupas E jogou pro alto uma porção de coisas E nem quis sequer saber Me ouvir mais uma vez Mandou recado Dizendo que se eu ligasse não me atenderia mais Pedindo por favor que eu a deixasse em paz E nem quis sequer saber Olha essa não é você Hoje eu parei Para reler suas mensagens no meu celular Só que eu já sei Que elas não vão mais chegar Me encontrei Triste e ferido Sozinho de novo a chorar E compreendi Que tudo iria mudar Se eu soubesse que você não iria entender Que eu teria simplesmente omitido Você sabe muito bem que eu já tinha um outro alguém Então não faz isso comigo Não, não, não Não consigo entender o que deu em você Pra estar tão fria assim sem carinho Fui sincero Fui sincero desde o primeiro olhar Você nunca vai poder me acusar Mas não tô pensado Quando mandou sua amiga devolver minhas roupas E jogou pro alto uma porção de coisas E nem quis sequer saber Me ouvir mais uma vez Me ouvir mais uma vez Mandou recado Dizendo que se eu ligasse não me atenderia mais Pedindo por favor que eu a deixasse em paz E nem quis sequer saber E nem quis sequer saber Olha essa não é você Jogou pesado Quando mandou sua amiga devolver minhas roupas E jogou pro alto uma porção de coisas E nem quis sequer saber Me ouvir mais uma porção de coisas Me ouvir mais uma vez Mandou recado Dizendo que se eu ligasse não me atenderia mais Pedindo por favor que eu a deixasse em paz E nem quis sequer saber Olha essa não é você Para não me ouvir mais Tem que ser agora Senta aqui e diz pra mim que você me quer Você sempre vai embora E me deixe assim sem me ouvir te dizer Que o amor nasceu em mim naquele beijo Quando eu penso em você eu enlouqueço Mas você sempre quer fugir E eu não vou deixar você sair daqui É que lá fora ninguém vai te dar Um amor tão puro eu te juro Não vai encontrar daquela porta pra fora Eu não sei Se alguém vai te amar como um dia eu te amei É que lá fora ninguém vai te dar Um amor tão puro eu te juro Não vai encontrar daquela porta pra fora Eu não sei Se alguém vai te amar como um dia eu te amei Tem que ser agora Senta aqui e diz pra mim que você me quer Você sempre vai embora Você sempre vai embora E me deixa aqui sem ouvir te dizer Que o amor nasceu em mim naquele beijo Quando eu penso em você eu enlouqueço Mas você sempre quer fugir Mas você sempre quer fugir E eu não vou deixar você sair daqui É que lá fora ninguém vai te dar É que lá fora ninguém vai te dar Um amor tão puro eu te juro Não vai encontrar daquela porta pra fora Não sei Se alguém vai te amar como um dia eu te amei É que lá fora ninguém vai te dar Um amor tão puro eu te juro Não vai encontrar daquela porta pra fora Eu não sei Se alguém vai te amar como um dia eu te amei Tem que ser agora Senta aqui e diz pra mim Tem que ser agora Tem que ser agora Gosto quando você me fala Vem pra mim Gosto quando você me pede Faz assim Gosto quando você me beija Quando você me abraça Quando a gente começa Não tem fim Gosto quando a gente se pega Sem pensar Se alguém perguntar você nega Vem pra cá Gosto quando você me beija Quando você me abraça Quando a gente começa É sem parar Só você me deixa com vontade Arde Uma fogueira dentro do meu peito Desse jeito Eu me apaixono de verdade Invade E traz felicidade Com você tudo é perfeito Só você me deixa com vontade Arde Uma fogueira dentro do meu peito Desse jeito Eu me apaixono de verdade Invade E traz felicidade Com você tudo é perfeito Vem que não vai dar nada De madrugada Não vem ninguém aqui Vem não Pensa em nada Vem preparada Vem que hoje eu tô afim Vem que não vai dar nada De madrugada Não vem ninguém aqui Vem não Pensa em nada Mas vem preparada Vem que hoje eu tô afim Gosto quando você me fala Vem pra mim Gosto quando você me pede Faz assim Gosto quando você me beija Quando você me abraça Quando a gente começa Não vem ninguém Eu gosto quando a gente se pega Sem pensar Se alguém perguntar Você nega Vem nunca Gosto quando você me beija Quando você me abraça Quando a gente começa É sem parar Só você me deixa com vontade Arde Uma fogueira dentro do meu peito Desse jeito Eu me apaixono de verdade Invade E traz felicidade Com você tudo é perfeito Só você me deixa com vontade Arde Uma fogueira dentro do meu peito Desse jeito Eu me apaixono de verdade Invade E traz felicidade Com você tudo é perfeito Vem que não vai dar nada De madrugada Não vem ninguém aqui Vem não Pensa em nada Vem preparada Vem que hoje eu tô afim Não vai dar nada De madrugada Não vem ninguém aqui Vem não Pensa em nada Vem preparada Vem que hoje eu tô afim Vem que não vai dar nada Vem, vem que de madrugada Vem, vem, vem que não tem ninguém aqui Vem não pensa em nada Vem, vem e vem preparada Só vem Vem que hoje eu tô afim Vem, vem, vem Vem que não vai dar nada De madrugada Não vem ninguém aqui Vem não Pensa em nada Vem preparada Vem que hoje eu tô afim Vem Vem Eu sei que pode parecer que a gente não tem nada a ver Mas te quero Eu gosto de você e não consigo esconder E nem nego Aceito esse teu jeito imperfeito Eu não vou reclamar Eu supero Eu gosto de você e não consigo evitar Falar sério Nunca pensei que isso fosse possível Mas eu quero te beijar Somos amigos mas eu não resisto E você também não vem me enganar É que mesmo a gente sendo diferente Sente um clima entre a gente E não tem como negar E eu realmente não sou aparentemente O que você tem em mente Deixa eu te provar É que mesmo a gente sendo diferente Sente um clima entre a gente E não tem como negar Não, não E eu realmente não sou aparentemente O que você tem em mente Deixa eu te provar Eu sei que pode parecer que a gente não tem nada a ver Mas te quero Eu gosto de você e não consigo esconder E nem nego Aceito esse teu jeito imperfeito Eu não vou reclamar Eu supero Eu gosto de você e não consigo evitar Falar sério Nunca pensei que isso fosse possível Mas eu quero te beijar Somos amigos mas eu não resisto E você também não vem me enganar É que mesmo a gente sendo diferente Sente um clima entre a gente E não tem como negar E eu realmente não sou aparentemente O que você tem em mente Deixa eu te provar É que mesmo a gente sendo diferente Sente um clima entre a gente E não tem como negar E eu realmente não sou aparentemente O que você tem em mente Deixa eu te provar É que mesmo a gente Deixa eu te provar Eu sei que pode parecer que a gente não tem nada a ver Mas te quero Eu gosto de você e não consigo esconder Eu gosto de você e não consigo esconder Não tem como negar Eu gosto de você e não consigo esconder